É, você que está agora acompanhando esse vídeo, eu sou o Adriano Pereira, radialista aqui na cidade do Ipú, trabalho na Rádio Regional AM 1520 e apresento diariamente o programa Tribuna do Povo. O motivo de eu estar aqui gravando esse vídeo, nesse momento, é para manifestar um algo que aconteceu ontem, para que você entenda, a cidade do Ipú, uma cidade com pouco mais de 40 mil habitantes e nós vivemos aqui um verdadeiro coronelismo que impera em nosso município. A gestão do atual governo municipal, membros do seu grupo resolveram agredir membros da imprensa. E nós temos a lei que prevê que todo cidadão é livre para se manifestar. É a democracia brasileira. E a imprensa, ela tem, ela é livre para expor as opiniões, desde que essa imprensa, de uma forma responsável, exerça o seu papel. Ontem, na Câmara Municipal, na sessão ordinária da Câmara Municipal, onde 13 vereadores da nossa cidade estiveram presentes, legislando. E, na sessão, eu estava lá, quando, de repente, uma vereadora, por nome de Efigênia Mororó, que é vereadora aqui do nosso município, me chamou para informar que lá fora o meu carro estava sendo apedrejado. Estavam quebrando o meu veículo lá fora. E quando eu me direcionei lá para fora, um elemento, uma pessoa que é funcionário público, é servidor público aqui do município, é o empregado da prefeitura, o empregado do povo, ele me deu um burro pelas costas. Sem eu ver, ele me deu um burro, me agrediu fisicamente e, com palavreados, um linguajar muito agressivo, começou a expor algo, uma situação complicada. E quando os vereadores vieram para me dar um suporte ali, os vereadores chegaram no momento, tanto o vereador Eduardo Timendes, o vereador Adriano Melo, a vereadora Efigênia Mororó e os vereadores de oposição, e eles me deram ali toda a assistência, todo o apoio. Mas quebraram o retrovisor do meu carro, riscaram o meu carro, eu vou colocar as imagens aqui abaixo, você vai ver, abaixo dessa entrevista, as imagens do meu carro, o que aconteceu. Quebraram o meu carro e riscaram, danificaram o meu veículo. Eu estive na delegacia, aqui está o BO, você pode ver aqui o BO, boletim de ocorrência, onde...